Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? É, essa semana o que? Só assisti 3 animes por enquanto, mas eu vou falar deles 3 Vou começar com quem? Vou começar com o Berserk, cara Berserk tá muito foda, velho Finalmente Guts, como todo mundo já sabe, utilizando a armadura Só que ele tá tendo que ter um autocontrole, certo? Pra não ficar totalmente louco dentro daquela porra, né? Da última vez aí ele teve que lutar contra aqueles jacarés malditos dominados E aí veio um golem gigantesco e ele teve que fatiá-lo com todas as suas forças, né? E a galera toda lá, muito foda, cara, foda mesmo Não vejo a hora, pena que tá chegando no final da temporada Pessoal, assistam, corram atrás, não deixem passar aí Porque a gente não sabe se vai dar continuidade ou não o anime, tá? Pro ano que vem, eu acredito que sim Mas aí eu nunca sei saber Se tem bastante visualização lá no Japão, o mundo inteiro Beleza, cara Aí todo mundo dá seguimento e continuidade é uma série que é muito boa Certo? O mangá que é foda demais Agora indo para Boku no Hero Academy Ah, cara, o Deco todo arrebentado E aquela luta final entre o Bakudo e o Tudoroki Cara, que bosta de luta, velho Que bosta de luta Foi muito rápido, o negócio foi pum Utiliza o gelo O outro fica dando explosões Sai de dentro O Tudoroki, em vez de utilizar o lado esquerdo dele Que tem a força do pai, né? Que é a força do pai, que é a força do fogo O lado direito, que é a força da mãe Certo? Que é a força do gelo que domina totalmente a maior parte do corpo dele Mas não, ele não fez isso, né? E depois aí termina o anime com aquela história toda de Ah, aqui é o meu ponto de partida e não sei o que lá Pra dar continuidade totalmente ao restante da série E também tivemos o que? Dragon Ball Super O Dragon Ball Super, cara O Dragon Ball Super foi foda E o Frieza lá no inferno Explica porque Como ele consegue ter tanto poder Lógico, cara O cara ficou lá no inferno Durante tempos Aqueles ursinhos cantando no ouvido dele Ele ficou loucão Ele ficou loucão Ele ficou loucão E Gamora zinou tanta energia Que ele demonstrou Lutando contra aqueles monstros Que foram enviados Do outro universo Paralelo Para Evitar com que o Frieza Aí o Frieza é tão filho da puta Que prende o Goku Dentro de uma esfera de energia Mandada pelo um dos deuses Da destruição E com isso Fazer com que o universo 7 Fique Desfalcado E o Frieza também Tenta barganhar Velho Barganhar Velho Tenta barganhar Com um pessoal Com esse Com Deus Né Da destruição E aí ficou O bicho pegou Mas na hora Beerus Aparece E dá um tremendo medo nele Bota um tremendo medo nele Mas só que ele não tá nem aí Ele quer que se foda E aí ele fala Que fica no pensamento Que ele vai controlar Que ele pode controlar O deus da destruição E com isso Ficar por isso mesmo Cara Pois é É porque aqui A loucura acontece Celula Capró E boa semana Vem a beber Na taverna do Tio Tio Sovica E semana que vem Vai ter banner nessa porra Vai Vai ter banner nessa porra Vai ter um cenário melhor Vai É isso aí galera Acompanhe Se inscrevam no canal Dê um like no vídeo E vamos seguir em frente Obrigado Valeu galera É isso aí E aí E aí Obrigado.